Nós estamos no assentamento do INCRA Vale da Esperança, que fica no município de Formosa, em Goiás, a mais ou menos 160 quilômetros de Brasília. Viemos conhecer a experiência dos assentados na produção de polpas de frutas. Eles criaram uma cooperativa para viabilizar o negócio. Os assentados recebem assistência técnica da IMATER, do Distrito Federal, por meio do programa ATER, do Governo Federal. A Divina Moura é a presidente da cooperativa. Divina, como é que funciona a produção de polpas de frutas aqui na cooperativa? Funciona assim. Cada cooperado traz a sua produção de frutas que eles têm no quintal. Aqui são beneficiadas, essas frutas são envasadas e uma vez por semana entregues nas escolas municipais de Vila Boa e Formosa, pelo programa do PNAE e Governo Federal. Quais são os produtos aqui que vocês beneficiam, Divina? As frutas são caju, acerola, manga, maracujá e goiaba. É uma renda extra aqui para as famílias, né? Sim, é uma renda extra. É mais uma agregação de valor, uma renda a mais para eles, agregando valor nas frutas que eles tinham no quintal, que eram perdidas, todas destruídas. Obrigado, Divina. O assentamento tem 176 famílias. Dessas, 25 participam da cooperativa. De Formosa, em Goiás, Ney Pereira.